Tchau, 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 bonito, gente! Esse é o clima, esse é o clima, esse é o clima! Esse é o clima da Coralha, meu irmão! Olha essa família! É bonito! Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase... Todo menino é um rei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas quase... Todo menino é um rei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas já não sei O amor que eu sei Os meus tempos de menino Todo menino é um sonho de paz É lindo, só é com o jovem Mas a gente quer te não ver Bate na palma da cor Eu também já fui rei Eu também já fui rei Mas quase... Eu também já fui rei Mas quase... Eu também já fui rei Eu também já fui rei Já fui perdida Abaste a todo mundo aí Abaste a todo mundo aí Vamos explodir o EMB agora Nós vamos explodir o EMB agora Só depende de nós Eu também já fui rei Eu também já fui rei Eu também já fui rei O arco maior Paranel Que nos avanços de madeira Meu sonho O arco começou Meu covarde Quase que eu sou Eu sou o arco O arco morre Se cada um escreve seu destino O meu foi conduzido pelo Criador O órgão guerreiro O escolhido O escolhido O escolhido O escolhido Capitão de Deus Herdeiro esperado Por toda a nação De nobres e precez Passando um flechado Mais que devoção Meu nome virou Agora, agora, agora Pode acreditar Como eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado Na retina Consagrado Luz de mil Abençoado E eu defrago Pode acreditar Como eu não sou Missionário sonhado Parejado Parejado A retina Retina Consagrado Luz de mil Abençoado E eu defrago É o marco O louco Sancionando Minha missão Subindo na rama Ficou interrogação Por onde Por onde Está na salveza Da Índia Orbitando O rosteiro Expresso Estejo É o povo É o povo É o povo É o povo Vem É o povo É o povo Para sair do chão O luar do baé É o marco Enxergar Meu samba É a beira E o sol Os olhos Aparecou Meu povo Eu sou E o peito diz que eu sou um valorado do mar, o luar, do bairro, de areia É meu samba, no celular, o solológico do pão, e o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol Bate no verde diz, bate no verde diz, o ardle do país de cadar, cidadão de espécie sobre o sol O mesmo revoltivo, desunibilando, o povo primeiro, eu sou lido E nem eu sou, e nem eu sou, O abdão de Deus, E dele esperado por toda a nação, De nobre sempre Deus, Ao certo fechado, mas que devoção, Teu nome virou, Foi a color, Foi a cor, foi a cor, foi a cor, Hoje é que está, Foi o que? Missionário, sonho, A retina, consagrado, Hoje é que abençoado, E eu me extrava, Eu não sou, e sou da história, A retina, consagrado, Hoje é que abençoado, Hoje é que abençoado, Eu me extrava, Eu me extrava, Eu não sou, e sou da história, Sele a minha visão, Vot分io do amor ficou, Em demoração, Por longe, Esta nossa altceza, Ainda, Orbitando mosteiro, Deixo, DeCheiro. É o povo é povo, É o povo é povo, Vuma, 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 Centro, Nickel over, Às piedade, Tchau, tchau. 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 Na areia, na areia, na areia O banho só começou, mas o bem descansou Eu tô dando banho, na areia Na areia, na areia, na areia O banho só começou, mas o bem descansou Pois de cada, de cada um Vivendo em meu destino Pois de cada, de cada um Com a ordem de Deus Correço amigo Quem eu sou? Quem eu sou? Eu vou liberar A pior de Deus Eu tenho esperado Com toda a razão Que não me desentendeu Alçado, fechado, o mar de meu oção Eu não me dou Na areia, na areia socorro Neo ja, na areia, na areia Não me dê Eu não me desentendeu jaw acontecendo em meu destino Com todo crafting Que não até E aí 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 E aí